Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de língua portuguesa. Hoje iremos dar sequência ao nosso PET volume 2. Então, vamos lá? No nosso volume 2, iremos abordar a leitura, né? E hoje iremos trabalhar a interpretação e compreensão do texto, observando o sentido global, qual que é o objetivo daquele texto. Então, vamos às atividades. Atividade 1, leitura da tirinha. Então, vamos lá. Não, Manolito, eu já disse que não. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está te oferecendo. Tá bem, aceito. Mas no fim do mês, você se entende com ele, tá? Observe a fisionomia da mãe de Mafalda no último quadrinho. Em seguida, comente sobre a referida reação. E aí, pessoal? Observe a expressão dela na tirinha. Aposto que vocês acertaram essa, hein? A mãe de Mafalda ficou decepcionada, descontente, já que ela descobre que Manolito tem a intenção de comercializar o caramelo e não fazer uma gentileza à filha dela. Então, observa-se que, na verdade, o Manolito estava anotando ali, né? Para cobrar depois dela. Não estava realmente doando o caramelo e sim vendendo. Certo, pessoal? Atividade 3. A tira em questão tem fim o quê? Humorístico, jornalístico, publicitário ou didático? E aí? Nossa, eu até soltei uma risadinha aí, né, pessoal? Então, eu tenho fim humorístico. Quem acertou aí, parabéns! Atividade 4, pessoal, são acentuadas pela mesma razão gramatical, exceto... Ou seja, nós iremos assinalar a palavrinha que não tem a mesma regra gramatical. Beleza? Lembrando que nós temos aí monossílabos, ou seja, a palavra que tem uma sílaba só. E temos aí monossílabos tônicos, pois eles são ditos de forma forte, né? E os monossílabos tônicos, eles acentuam-se com terminação em A ou AS. Exemplo, lá, cá, né? Já. E é OES, por exemplo, pé, mes, tá, pessoal? Então, lembrando dessa regra, observa-se que um só está fora dessa regrinha aí. Por quê? Olha o fim de eliminação aí. O tildo não é um sinal gráfico e não é um acento, tá? Ele serve pra indicar nasalidade. Então, quer dizer que a letra A, que é o exceto aí, tá bom? Então, atividade 5, releia o trecho. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. Agora, identifique a ideia expressa pelos termos sublinhados. Esse não seja, né? Temos aí verbos, né? Seja e o aceite. Eles estão no modo indicativo, indicando certeza? No subjuntivo, indicando dúvida. Ou estão no imperativo, indicando pedido, ordem, comando. Então, acertou quem disse que esses termos estão indicando aí. Pedido, ordem da mãe, a filha. Tá bom, pessoal? Então, encerramos a nossa semana 3. Procure responder todas as atividades no seu caderno. Deixe o caderno organizado. Não esqueça de fazer seu comentário como fim de comprovação. Tudo isso vai passar. Até a próxima aula. Fiquem com Deus!